A paz de Deus, caros e queridos irmãos, a paz do Senhor para todos que também fazem uso dessa saudação e a paz para todos os demais irmãos que saudam dessa forma. Olá, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Transparente. Meu nome é Mário Roberto, sou membro da Congregação Cristã no Brasil, mas senti de começar esse vídeo já fazendo essa saudação, com a paz de Deus, que é a saudação que eu aprendi, mas quero admitir primeiramente que não considero que essa é a única e apostólica exclusiva a saudação cristã. Por isso, fiz aqui, para demonstrar esse carinho e consciência, diante disso, a saudação com a paz do Senhor também, que é a paz do Senhor Jesus, e a paz para quem, de repente, aprendeu assim de forma mais abreviada, mas que no seu coração também deseja saudar com a paz, aquele que ele referencia, aquele para quem ele dirige, essa saudação. O assunto do vídeo não é saudação, mas para tudo hoje que vai para o YouTube, que vai para as redes sociais, é necessário fazer uma boa ilustração e explicação, porque, primeiro, que existem muitos canais, muita gente, muita opinião diferente, e todo escorregão que você cometer, até porque você é homem, até pregadores ilustres cometem em cima do púlpito, quanto mais nós aqui, fazendo nossos vídeos no YouTube, tentando ajudar de alguma forma, ilustrando algum pensamento, reflexão, conselho, mas, ainda assim, estamos passíveis de erros e não somos donos da razão. Eu, pelo menos, prefiro admitir assim. Por mais instruído e bem impostado, bem empoderado de conhecimento bíblico, teológico, escatológico ou mesmo filosófico, ainda assim, essa pessoa, esse indivíduo nunca deve se tornar o teu avatar, o teu mestre. Lembre sempre de uma coisa, os vasos na terra, que Deus faz algum uso, que Deus se aproveita da dedicação, do chamado mesmo, ou de ter derramado algum dom e faz uso desse vaso, Ele faz para que esse vaso sirva à irmandade de alguma forma. Mas, o que a gente percebe é que, tanto reformadores, como os outros que têm canal defendendo suas igrejas, principalmente agora tem surgido bastante gente defendendo a CCB, enquanto outros atacam, e a gente percebe uma fuga, um sequestro nas verdadeiras razões pelas quais nós deveríamos estar preocupados em defender a Cristo e a sua lei. Porque, por sua vez, os que estão defendendo a CCB, às vezes, cegamente, se preocupam somente em que a imagem da igreja não caia. Outro sim, eu como também faço alguma defesa da CCB, porque pretendo ficar lá, muito embora, sei no meu coração a liberdade que tenho para congregar na onde eu quiser, e tenho essa consciência. Porém, alguns, por terem aprendido de forma diferente, não vão sentir-se confortáveis a respeito dessa liberdade. E o que eu quero dizer, para aqueles que estão com aquela pergunta sem resposta na cabeça, irmão, agora que está vindo tanta coisa tona, meu irmão, me responde uma coisa, agora que está vindo tanto conhecimento, tanta instrução, está sendo descortinado tanta coisa, eu devo permanecer na congregação? O outro fala, eu devo permanecer na CCA, já que o Trevisan voltou para a CCB? Eu devo, irmão, agora que eu concordei com algum ponto, algum ponto de doutrina que me chamou a atenção, que, de certa forma, me encantou, me cativou o coração com carinho e zelo, eu devo sair da Assembleia, da Brasil para Cristo? Meus irmãos, a pergunta-chave não é se você deve permanecer nessa ou naquela igreja. A pergunta principal e a resposta principal para essa pergunta é o que que te mantém e o que que te trouxe para perto de Cristo? Você que é da CCB, CCA, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo e tantas outras igrejas dissidentes de todas essas igrejas e que cresceram menos, mas que não são menos importantes porque estão tratando das almas das pessoas? O que que te trouxe, o que que te moveu para esse caminho? Qual foi a proposta, qual foi o convite, qual foi a mensagem, qual foi a palavra que te trouxe para onde você está agora? Quando você encontrar a resposta para isso, você saberá automaticamente, Deus te dará discernimento ou você só vai encontrar essa resposta porque alcançou o discernimento e você saberá se tem liberdade para congregar na onde você quiser saberá se tem liberdade para fazer uso dessa ou daquela vestimenta qual veste será que é a veste adequada, veste de servo de Deus Irmãos, eu vou fazer um vídeo sobre isso quando Deus inspirar e der para mim algum caminho para eu percorrer mas de antemão nesse vídeo mesmo já vou dizer uma coisa para os que têm dúvida e outros para os radicais extremistas que aprenderam errado não existe roupa exclusiva de servo de Deus para cada tempo existe uma vestimenta, uma moda o mercado é movido por esses instrumentos de criação de moda, de novidade e a palavra diz que as mulheres que fazem profissão de servir a Deus se ataviem com traje honesto, se vistam com modéstia o que quer dizer isso? se vestir com vestidos longos, saias longas e roupas que não mostrem o cotovelo, o ombro, a canela, o joelho não é isso que quer dizer por que eu digo isso? e vai ficar claro para você, minha irmã porque da mesma forma que roupas como bermudas, calças e outros tipos de vestimenta são criados por seus designers e estilistas para sensualidade para provocar, buscando no mercado pessoas que tenham essa intenção também existem os mesmos profissionais designers, estilistas, criadores de moda e de estilos que se entregaram ao mercado de produzir roupas do estilo saias, vestidos e esse tipo de segmento com a mesma finalidade chamam de moda evangélica alguns trajes criados por designers que eles têm a intenção, com o pretexto é claro, de valorizar a mulher de que a mulher se sinta valorizada, se sinta especial mas na verdade esses pretextos são para que você não se sinta culpado ao usar mas aí você fala assim, você está sendo extremista também você fala que quando eu fizer a minha escolha eu deveria me sentir culpado, não estou dizendo isso mas irmãos, quando está escrito que a mulher que faz profissão de servir a Deus deve se ataviar com traje honesto e se vestir com modéstia está dizendo que devemos ter o bom senso de fazer uma escolha que não seja uma escolha que provoque sensualidade que tenha no seu histórico, na sua intenção irmãos, não vamos tapar o sol com a peneira e não vamos fingir que não entendemos que algumas coisas são criadas para provocar outras para chamar outras a gente sabe disso talvez muita gente vai me criticar por causa desse vídeo por causa dessas abordagens mas nós bem sabemos que tem saias que provocam mais escândalos do que algumas calças tem vestidos que provocam mais escândalos do que algumas bermudas de mulheres e shorts então não é o short, a calça, a saia ou o vestidão a questão é o estilo, o segmento porque dentro de cada estilo tem um segmento o segmento sexual, o segmento clássico, tradicional aí você fala assim mas irmão, agora que eu estou tomando conhecimento que eu posso ter a liberdade de me vestir como eu quiser e não ficar preso a rudimentos antigos e ultrapassados que mais parecem uma ditadura espiritual do que entendimento em si irmãos, eu posso vestir então se você fala que eu posso vestir e ao mesmo tempo eu devo me sentir culpada se eu colocar algo que eu me senti bem mas que denotou alguma alguma evidenciou alguma coisa no meu corpo que me fez sentir bem mas na verdade eu devo ter o discernimento então se isso provoca sensualidade provoca o desejo das pessoas na rua deve irmão deve nós devemos ter bom senso para tudo porque tudo é listo mas nem tudo convém mas nesse vídeo eu quero dizer irmãos pra vocês todos tal como o conceito de vestimento adequada tal como quem deve ou não pregar a palavra irmãos vocês vão quem viver verá que com tudo que está acontecendo alguns nem tomaram conhecimento ainda porque estão distante da tecnologia e do que na verdade hoje em dia faz parte do nosso dia a dia de todo esse conhecimento e essa globalização em partes faz mal mas em partes vai fazer muito bem e quem viver verá sabe que haverá uma grande transformação uma grande mudança e alguns estão assustados e apavorados mas não será para mal desde que você esteja ataviado vamos falar agora o mesmo termo esteja ataviado de vestes espirituais que no caso estamos falando de dom de entendimento santidade consagração a ponto de que essas questões não possam despir te despir do teu entendimento mas por muito tempo muitos da irmandade vão sofrer porque foram usurpados do verdadeiro entendimento da verdadeira sabedoria do verdadeiro conhecimento espiritual e alguém vai colocar no comentário que irmão o que você está falando vai prejudicar muita gente irmão entendo uma coisa já tem muita gente prejudicada justamente porque era simples demais e não foram transparentes com eles e com isso eles se tornaram agora que explodiu tudo isso que está vindo tudo na direção da irmandade da igreja da CCB e de tantos outros que estão se sentindo confrontados e jogados em checkmate eles já foram prejudicados por não ter sido orientado da forma correta mas agora está vindo uma oportunidade e muita coisa vai mudar esse vídeo aqui eu não vou editar eu queria estar em casa para poder fazer uma boa edição criar um texto elaborar de forma direitinha e criar pontos para poder abordar de forma mais sistemática mas não vou deixar desse jeito e a gente vai fazer novas abordagens acerca desse assunto mas a irmandade precisa saber e nesse vídeo eu vou reforçar você não precisa sair da CCB você não precisa sair da CCA você não precisa sair da ICC da Assembleia e de outra igreja de qualquer igreja que você fizer parte irmão me perdoa se eu não citei a igreja que você faz parte mas você não precisa sair de lá se você sentir que está servindo a Deus souber porque foi e porque está lá porque como alguns dizem e isso é uma linguagem de algum poeta é uma frase de algum poeta quando você vou falar aqui para vocês quando você não sabe para onde vai qualquer lugar serve isso é verdade irmão quando você não sabe para onde está indo qualquer lugar serve agora se você sabe para onde está indo é diferente quando você tem consciência cristã da tua liberdade espiritual diante de Deus da sua doutrina e do legado deixado por Jesus Cristo você percebe que servir a Deus é muito mais gostoso muito mais livre muito mais é é muito mais flexível do que pareceu para nós durante todo esse tempo o que a gente aprendeu e lamentavelmente eu faço aqui uma uma nomenclatura conforme o meu próprio linguajar por muito tempo a gente viveu numa ditadura espiritual e irmãos eu não condeno os líderes e nem fundadores nem antigos da CCB eu percebo eu entendo da seguinte forma e posso estar errado em muita coisa que a gente fala a gente deve ter a simplicidade de reconhecer que talvez podemos estar errado que essa ideia de falar que sempre que você está falando você está não eu Deus mandou falar a gente tem que ter a simplicidade de falar que em parte sabemos em parte conhecemos e em parte profetizamos alguma coisa do que falamos por ter o Senhor no nosso coração e por nos sujeitar a ser vasos na presença de Deus orar buscar santificar a gente tem entendimento de que o Senhor o Senhor irmãos ele faz uso de nós mas como está escrito também o apóstolo Paulo disse o Espírito é sujeito ao profeta se o profeta na hora de sujeitar ao Espírito ou sujeitar o Espírito ao profeta ele pode cometer algum erro também falar alguma coisa de si mesmo e isso não é vergonha desde que ele reconheça porque o próprio apóstolo Paulo dizia irmãos e isso digo de mim mesmo várias várias falas do apóstolo Paulo que hoje para nós são tidos como a infalível palavra de Deus em toda a sua totalidade várias falas deles ele começa dizendo e isso digo de mim mesmo quer dizer ele não vestiu e ele não assumiu ele não pegou para si a oportunidade de que estava com a fala principal e que ficou para a posteridade de dizer Deus mandou dizer muitos conselhos dos que Paulo deu ele falou isso digo de mim mesmo então devemos ter essa simplicidade irmãos também deixa Deus te usar mas de vez em quando se vier um conselho que vem de você mesmo o que pode dizer quem pode dizer que esse conselho também não é válido porque vários conselhos que nós como pais damos para os nossos filhos às vezes eles não vêm de Deus mas ainda assim não é menos não são menos importantes só porque não foi Deus que mandou falar então tudo como está aquela parte escrito também que Paulo disse em Coríntios fiz-me tudo para todos para por todos os meios poder salvar alguns tem consciência meu irmão da força da autoridade da ousadia de Paulo a fazer essas pronúncias de todas essas falas que Deus deu a graça de falar então irmãos esse vídeo aqui é para é para esclarecer alguns pontos em que de certa forma se Deus der a graça vou ousar de abordar mais em alguns vídeos mas para a irmandade saber e se posicionar meu irmão e minha irmã saia dos rudimentos fracos e pobres ultrapassados da ditadura espiritual e fique na onde você está mas com uma nova consciência porque tudo que está acontecendo não é em si tudo obra do adversário esse monte de crítica esse monte de esse boom de gente com opinião sobre a graça a igreja agora está todo mundo achando que pode não irmão tudo é permissão de Deus tudo é caminho de Deus a obra de Deus não escorrega pelos seus dedos nossos projetos e obras e planos e sonhos escorregam pelos nossos dedos às vezes mas a obra de Deus está na mão de Deus porque a obra de Deus não é a tua nem a minha igreja a obra de Deus é eu você e Cristo crucificado na cruz principalmente Deus abençoe e perdoa no que a gente de repente talvez tenha ofendido em alguma coisa porque às vezes a gente fala mas que nem está escrito também se por causa do teu entendimento e da tua ciência o teu irmão que é fraco se se prejudicar você de certa forma também tem um pouco de responsabilidade sobre ele mas não ter coragem de falar sobre esse assunto apoiado na ideia de que você talvez eu não vou falar porque pode ofender o fraco e o fraco pode enfraquecer pode se prejudicar por causa de mim então é melhor ficar caladinho não irmãos é um tempo que agora o Senhor nos anima a falar e às vezes como alguns dizem é um dito popular é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão vamos nos conectar e trocar informações conhecimento vamos conversar não há nada que uma boa conversa espiritual transparente não possa resolver deixa a sua opinião o seu comentário no meu vídeo aqui no espaço dos comentários nós não estamos brigando quando você discorda de mim e quando eu discordo de você mas nós temos que usar esse espaço para construir conhecimento e melhorar nossa comunhão nosso entendimento e nossas conexões porque como o próprio provérbio está escrito instrui um sábio e ele se torna mais sábio mas se você fala ao tolo o tolo toma para para si como afronta então eu espero estar falando com o povo de Deus e que a sabedoria de Deus te tome para que nada do que é dito aqui mesmo que não tenha te agradado se torne nos teus ouvidos como uma afronta porque não é esse o propósito deixa aqui nos comentários a tua história o teu comentário a tua preocupação a respeito dessas polêmicas todas que estão acontecendo deixa o teu joinha compartilha esse vídeo se inscreve no canal e vamos formar uma família aqui não uma igreja nem uma seita nova nesse canal nós vamos formar uma família que vai procurar se ajudar se apoiar e um tenta ser irmão a muleta do fraco tenta ser o trator que arrasta os que estão atolados porque essa é a mensagem de Cristo ajude as pessoas perdoe tenha misericórdia porque quem assim procede de maneira nenhuma o Senhor riscará o teu nome do livro da vida vamos praticar a caridade Deus abençoe e a paz de Deus a todos